Como as grandes empresas coletam os seus dados pessoais? As grandes empresas costumam coletar dados das mais variadas fontes possíveis e imagináveis, e até das quais você nem imagina. Para você, que está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade, e aproveite o nosso conteúdo, e já se inscreva no nosso canal, para não perder mais nada sobre tecnologia, inteligência artificial, e muito mais. É importante ressaltar, que as grandes empresas, costumam usar tecnologias avançadas, de coleta de dados, como, inteligência artificial, aprendizado de máquina e outras, para garantir que elas possam coletar, armazenar, e analisar dados, de forma eficiente e precisa. No entanto, essa coleta de dados, é regulamentada por leis de privacidade, que determinam o que as empresas podem ou não coletar, e como elas podem usar, esses dados. Elas coletam dados de aplicativos e sites, incluindo informações de usuários, interações, pesquisas, e comportamentos de compra. As empresas podem coletar dados de dispositivos, incluindo smartphones, tablets, laptops e outros dispositivos, que os usuários usam para acessar seus serviços. As empresas de publicidade costumam coletar dados de usuários para entender suas preferências, hábitos e comportamentos, a fim de entregar anúncios mais relevantes. As empresas podem obter dados de parceiros, incluindo, provedores de serviços de pagamento, provedores de dados de localização, provedores de internet, provedores de telefonia, entre outros. As empresas também podem coletar dados de sensores em edifícios inteligentes, carros conectados, entre outros, para entender o comportamento dos usuários, e fornecer serviços personalizados. As empresas podem coletar uma ampla variedade de dados, incluindo, dados pessoais, nome, endereço, data de nascimento, número de telefone, endereço de e-mail, informações de cartão de crédito débito, dados demográficos, gênero, idade, renda, educação, dados de uso de produtos e serviços, histórico de compras, preferências de produtos, interações com aplicativos e sites. Dados de localização, informações sobre a localização geográfica de um usuário, obtidas por meio de tecnologias de localização, como GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Dados de navegação na web, histórico de navegação, pesquisas na web, interações com anúncios. Dados de interação social, interações em mídias sociais, comentários, curtidas, compartilhamentos. Dados de dispositivo, informações sobre o dispositivo usado, para acessar aplicativos e sites, incluindo o sistema operacional, modelo do seu celular, configurações. Dados sensoriais, informações obtidas de sensores em edifícios inteligentes, carros conectados. Dados de publicidade, informações sobre o comportamento do usuário, em relação aos anúncios, incluindo cliques, impressões, interações. Esses dados podem ser usados para personalizar a experiência do usuário, entender suas preferências e hábitos, melhorar a qualidade dos produtos e serviços. Muitas empresas de diferentes setores coletam dados de seus usuários e clientes, incluindo empresas de tecnologia, Google, Facebook, Amazon, Apple, e outras. Empresas de varejo, Walmart, Amazon, Target e demais gigantes do ramo. Empresas financeiras, instituições bancárias, empresas de cartão de crédito, empresas de seguros. Empresas de publicidade e marketing, empresas de análise de dados. Empresas de mídia, jornais, revistas, emissoras de TV, provedores de serviços de streaming. Empresas de saúde, empresas de tecnologia da saúde, hospitais, clínicas. Empresas de transporte, Uber, Lyft, empresas de aluguel de carros. Empresas de energia, empresas de geração de energia, empresas de distribuição de energia. Essas empresas coletam dados de diferentes fontes, incluindo aplicativos e sites, dispositivos conectados, interações com anúncios, entre outros. É importante que os usuários entendam quais dados estão sendo coletados e como esses dados serão usados, e que tomem medidas para proteger sua privacidade. Os usuários podem tomar as seguintes medidas, para proteger sua privacidade, e seus dados. Ler as políticas de privacidade, e entender como seus dados serão usados. Configurar as permissões de privacidade, em seus dispositivos e aplicativos, limitando o acesso aos seus dados. Usar senhas fortes, e autenticação de dois fatores, para proteger suas contas online. Evite clicar em links suspeitos, ou baixar aplicativos, de fontes não confiáveis. Utilize soluções de segurança de dados, como o VPNS, para proteger sua privacidade, e seus dados durante a navegação na internet. Fique atento às atividades suspeitas, em suas contas, e relate imediatamente qualquer irregularidade. Seja criterioso ao compartilhar informações pessoais, especialmente em redes sociais. Verifique regularmente, seus relatórios de crédito e outros registros financeiros, para detectar qualquer atividade suspeita. Lembrando que a proteção de dados, é uma responsabilidade compartilhada, entre as empresas e os usuários, é importante estar sempre alerta, e tomar medidas para proteger seus dados pessoais. Não há garantia de segurança absoluta, em relação à proteção de dados. Embora sejam tomadas medidas para proteger a privacidade e os dados pessoais, os criminosos cibernéticos continuam a encontrar maneiras de invadir sistemas e obter informações sensíveis. No entanto, as medidas de segurança descritas anteriormente, como o uso de senhas fortes, a autenticação de dois fatores, aplicativos de segurança e a atenção à atividade suspeita em contas, podem ajudar a reduzir o risco de invasão e vazamento de dados. A proteção de dados é uma questão contínua, e, é importante estar sempre alerta, e atualizado, sobre as melhores práticas de segurança. Além disso, as empresas têm a responsabilidade de proteger os dados dos usuários e devem implementar medidas de segurança robustas, para garantir a privacidade dos dados. Se você suspeitar que seus dados foram roubados, é importante tomar medidas imediatas, para proteger sua identidade e informações financeiras. As etapas a seguir podem ajudar. Mude as senhas de todas as contas online, incluindo e-mail, bancos e redes sociais. Use senhas fortes, e habilite a autenticação, de dois fatores, se possível. Verifique seus relatórios de crédito, para detectar qualquer atividade suspeita, como novas contas abertas, ou compras não autorizadas. Entre em contato com suas instituições financeiras, e outros provedores de serviços, como provedores de cartões de crédito, para relatar o roubo de dados. Entre em contato com a polícia, para relatar o crime, e obter assistência, para proteger sua identidade. Fique atento, a possíveis fraude de identidade ou tentativas de phishing. Não forneça informações pessoais ou financeiras a desconhecidos. Lembre-se de que a recuperação de dados, pode levar tempo e esforço, então é importante ser paciente, e perseverante ao trabalhar com instituições financeiras, provedores de serviços, e autoridades para resolver o problema. O Google, o Amazon, o Meta, a Apple, e outros provedores de serviços de tecnologia têm a capacidade de coletar dados sobre as suas atividades online e offline. Isso pode incluir dados de pesquisa, localização, interações com dispositivos inteligentes, como smartphones e alto-falantes inteligentes, entre outras coisas. Além disso, as tecnologias de reconhecimento de voz, como a assistente do Google, a Alexa do Amazon, a Siri da Apple, estão ficando cada vez mais avançadas, e podem ser ativadas por comandos de voz, mesmo sem intenção. No entanto, é importante lembrar que, embora as empresas possam coletar e armazenar dados sobre você, elas também estão sujeitas a regulamentos e leis de privacidade, que limitam o uso desses dados. Você sempre pode ajustar suas configurações de privacidade e monitorar as informações que compartilha com essas empresas, para se sentir mais confortável e proteger sua privacidade. Bom, espero que você, tenha gostado do nosso conteúdo, peço, por gentileza que, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta nosso vídeo, comente, e compartilha com seus amigos. E, até a próxima!